Música Se eu for Isso aqui, oh É um copinho de Brasil, ia, ia Esse Brasil que canta é feliz Feliz, feliz É, também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça Se não se pega na bola Olha só o remeliche que ela sabe dar 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 Morena boa que me faz samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa que me faz samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba A sandália de prato e vem pro samba, samba, samba A sandália de prato e vem pro samba, samba, samba